Música Produtores rurais de três cidades do extremo sudoeste goiano se reuniram na Assembleia nesta sexta, 25 de janeiro, com o deputado reeleito Lissauer Vieira e apresentaram reivindicações. Durante a reunião os produtores reivindicaram melhorias no sistema de fornecimento de energia elétrica, na manutenção e pavimentação de estradas e também na disponibilidade dos serviços de internet e telefonia na região. Quando acaba energia fica até dois, três dias, até mais dias sem energia na propriedade e o produtor arca com as consequências da perca do leite e da perca de outras coisas que dependem da energia na nossa região. O atual preço de venda do litro do leite também esteve na pauta de discussões. O que mais afeta a cadeia produtiva do leite é a falta de competitividade. Essa falta de competitividade se deve a quê? Se deve aos encargos, a crise financeira que nós passamos nos últimos anos, o consumo de leite caiu de 170 para 150 litros de leite ano por pessoa. Além disso, o governo faz importação através do Mercosul nos últimos meses de novembro e dezembro e fez com que caísse muito os preços. Nós temos problema também com a falta de planejamento, porque não tem como fazer o planejamento. O produtor de leite não sabe quanto vai receber no final do mês. Simplesmente as outras cadeias produtivas, da soja, do milho, do boi, você vende e você sabe quanto você vai receber. Você vende o leite sem saber quanto será pago no final do mês. E isso prejudica muito. O leite deveria estar valendo hoje, no mínimo, 1,50 para ser compensador, no mínimo. Ao final da reunião, o deputado Lissau Hervieira comentou as providências que serão tomadas. Na realidade, os produtores estão preocupadíssimos com relação à questão da falta de estrutura, não só de rodovias, como também de fornecimento de energia elétrica, mas o principal. O custo de produção aumentando cada vez mais e o seu produto diminuindo o preço. O prejuízo que o produtor rural, o produtor de leite tem tomado hoje, não só em Goiás, mas no Brasil, por conta da queda do preço, tem preocupado muito, tem gerado desemprego e tem fazido com que o produtor fique nesse desespero. As pautas que nós discutimos hoje aqui, elas têm metas. As metas são trabalharmos junto à Federação da Agricultura do Estado de Goiás, junto à Confederação Nacional da Agricultura, irmos até o Congresso Nacional, com os deputados federais, até o Senado Federal, para sensibilizar o Ministério da Agricultura, a Presidência da República, que precisamos ter políticas públicas que façam com que o produtor de leite no nosso país, e vamos falar especificamente em Goiás, tenha uma segurança, uma segurança de preço, uma segurança que vai conseguir produzir, sustentar sua família, gerar emprego, gerar receita e gerar renda. Legenda Adriana Zanotto